Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje as baby vai dar banho nos pets delas pela primeira vez, então acompanha aí. Oh mãe! Mãe! Oi meninas, olha o jeito que o calamelo e o mingau flicou. Meu Deus, o que aconteceu? Au, au, au! A gente tava passeando com eles e tinha uma poça de lama e eles entraram, mamãe. Eles entraram na poça de lama? É, e o calamelo ficou se rolando, mãe. Ai não, então a gente vai ter que dar um banho porque não dá pra eles ficar nessa sujeira. Ei, caramelo, mingau, mingau. Eu vou lá pegar as coisas pra gente dar banho neles, tá bom? Vocês vão me ajudar? Eu vou, mãe. Eu também. Tá bom, Lívia, fica aí, vigia eles. Aqui meninas, tem as coisas que a gente vai precisar. O talco pra passar depois do banho, o shampoozinho, esse aqui é pra gato e cachorro, dá pros dois, a toalhinha pra secar eles e a gente vai dar banho aqui, ó, nessa bacia, tá bom? Tá bom. Vamos pro banheiro que é melhor, aí não faz tanta bagunça. Vem aqui, caramelo, você vai ser o banheiro. Já coloquei a água aqui, gente, na bacia. A Lívia tá aqui segurando a toalha. Manda logo, ele tá querendo fugir. Vem aqui, caramelo, você não vai fugir desse banho. Olha só, gente, ele tá com medo. Calma, não foge, eu tô te segurando. A gente tem que te dar um banho, porque olha a sua cor. Quem mandou, né, caramelo, você rolar na poça de lama? Tá parecendo a papapuia aqui. Ai, mano, você é engraçada. Ó, vamos aqui passar o shampoozinho. Pra gente tirar essa sujeira dele. Vamos esfregar, esfregar. Por que ele tá chorando, mamãe? É porque eles não gostam muito de água, né, eles ficam com medo. Mas é importante a gente dar banho neles, né? Já tirei um pouco a remessa da sujeira, só que a gente tem que passar mais, gente, porque ele tá muito sujo. Calma, caramelo, já tá terminando. Prontinho, já tiramos toda a sujeira. Agora me dá aqui a toalhinha. Ó, pode levar ele lá pro solzinho e secar ele, tá bom, Lívia? Toma, segura. Tá, mãe? Seca, seca. Aqui, caramelo, deita aqui no sol. Ô, mãe, o que é que o caramelo tá fazendo? Rolando de um lado pro outro? Ele tá se secando, mano. Eu vou lá pegar o mingau. Tá, toma cuidado. Mamãe, é que ele? Obrigado, Lívia. Ô, mãe, o que foi, mano? Eu acho que gato não gosta de tomar banho, não, viu? É, eu também acho que gato não é muito fã de água, né? Mas como ele ainda é pequenininho, dá pra gente dar banho e controlar ele, né? Agora, quando ele tá grande, é mais difícil, porque ele fica mais bravo. Mas vamos fazer o teste, né? Que é o primeiro banho dele. Miau. Calma. Miau. Calma, mingau. Miau. Miau. Calma, que a gente tem que te limpar. Miau. Ó, eu vou segurar aqui por trás, gente, porque senão ele me arranha. Miau. Calma, mingau. Quem mandou? Vou jogar aqui um pouquinho de sabão nele, ó. Pra gente conseguir tirar essa sujeira. Miau. Miau. Prontinho, o mingau já tomou banho. Deixa eu segurar, mamãe. Cuidado, ele pode te arranhar. Miau. Ai, 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 miau. Ele fugiu, eu vou atrás dele. Ai, ai, mamãe, ele me arranhou. Meu Deus, Lívia. Ó, não precisa de chorar. Mamãe vai cuidar de você, tá bom? Eu nunca mais vou dar banho no mingau, mamãe. Ai, Lívia. É porque gatinho é mais complicado mesmo. Ai, calma, só foi um arranhãozinho, tá bom? Daqui uns dias, essa marquinha vai sumir do seu braço. Mãe, ele está aqui no pano. Tá bom, Manu. Ô, Manu, o mingau me arranhou. Nossa, Lívia, ele machucou o seu braço. Foi, eu nunca mais vou pegar ele. Tadinho, Lívia, ele nem sabe o que ele faz. Mas olha, ele me machucou. Miau. Ai, mingau, não quero você. Tadinho, Lívia, ele está pedindo desculpa. Sabia que quando o animalzinho, ele lambe a gente, é porque ele está pedindo desculpa? Sério, mãe? É. Ah, mingau, tá bom, eu vou te desculpar. Ó, eles já estão secos praticamente, né? O sol estava bem forte. Já deu uma secadinha neles. E agora é a hora da gente passar o talquinho, ó. Miau. Calma aí, mingau. Vem cá, caramelo. Passar o talquinho pra vocês ficarem cheirosinhos. Pronto. Miau. Au, au. Bom, gente, então, eu vou me despedindo de vocês. Esse foi o vídeo das baby dando banho no mingauzinho e no caramelo. Acabou que ele arranhou um pouco a Lívia ali no braço. Mas agora ela já está bem calma, né, Lívia? Sim. Acontece. Mas é isso. Espero bastante que vocês tenham gostado. Deixa bastante like pra mim trazer mais vídeos com os pets das baby. E se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau. Calma, calma, que o vídeo não acabou. Agora é a hora da cartinha. A cartinha de hoje é da Luísa Oliveira. Oi, Mili. Meu nome é Luísa e tenho sete anos. Eu tenho três babies. A Manu, a Gabi, a Duda. Eu amo de meninas da Mili Produções, a Manu, a Duda, a Letícia, a Sara, a Ana, a Laura, a Luísa. E de meninos da Mili Produções, o Miquel, o Arthur, o Theo, o Lu. Mili, manda um beijo para minha filha Manu e para mim. Eu amo suas receitas, sou fã desde 2020. Uau, há bastante tempo, hein, Luísa? Um super beijão para você e para suas babies, a Manu, a Gabi e a Duda. Um beijão. Peraí, mãe, que eu também quero mandar um beijo para ela. Tá bom, pode mandar, Manu. Um super beijão para você e muito obrigada pela cartinha. E um super beijão para suas babies, a Manu, a Duda e a Gabi. Um beijo, meninas. E ajuda a mamãe de vocês em casa, viu? Olha que fofa, gente. A cartinha dela fez esse desenho aqui, ó. Que é um ditado e desenhou a Manu, a Sara e o Miguelzinho. Muito, muito obrigada pelo carinho e pela sua cartinha. Um super beijão. Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Um super beijão.